Um jovem foi assassinado com um tiro na cabeça à porta de casa no bairro da Raiz, na Zona Sul. Detailes com Mariana Rocha. Exatamente, esse crime aconteceu na Raiz, bairro da Zona Sul, aqui da capital. Os vizinhos informaram a polícia de que ouviram um tiro, um barulho de disparo de uma arma de fogo no local. E quando viram, o jovem identificado como Andréu Gabriel Mota Lima, de apenas 18 anos de idade, estava morto no chão, em frente à casa onde morava, lá no bairro Raiz. Ele ainda chegou a ser atendido por uma ambulância do SAMU, levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros é quem investiga esse caso. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Mariana. E uma comitiva do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana aqui de Manaus fez hoje uma fiscalização nos transportes coletivos. A fiscalização começou logo pela manhã. Com as irregularidades encontradas, mais de 30 ônibus foram registrados para que sejam retirados de circulação, para evitar acidentes como o registrado no último sábado, onde um ônibus pegou fogo dentro de um terminal da Zona Leste da cidade, colocando em risco a vida de muitos usuários. O valor que é cobrado não paga a qualidade do serviço? Nem um pouco. Se você pegar o ônibus a partir das 5 horas da tarde, é um sufoco. Os agentes estão nos terminais, observando e mutando todos os que estão fora do padrão. As multas variam. Em alguns casos, o valor pode ser de 15 mil reais ou até mesmo a cassação da consensão da empresa. Elas estão com os veículos sucateados, os veículos não comprem viagens, as suas garagens são verdadeiras sucatas e nós não admitimos, nós estamos cobrando um plano de recuperação. Ainda segundo o superintendente, a empresa Açaí Transportes, que é responsável por atender a região da comunidade 23 de setembro, localizada na BR-174, foi retirada e uma nova empresa foi contratada. Os moradores relataram que os ônibus não passavam mais na região e com essas irregularidades precisavam fazer todo o trajeto a pé. Na comunidade, a empresa Açaí operava com 11 ônibus. A nova concessionária começa a atuar nesta quarta-feira com 14 veículos. A empresa Global Green também é alvo do Instituto de Mobilidade Urbana, por ter um alto índice de reclamação dos usuários. Você confere agora um resumo do mundo da política no nosso Giro Político. O Partido dos Trabalhadores terá de realizar prévias para escolher um candidato a prefeito nas eleições de 2020. Embora o partido tenha o deputado José Ricardo entre os favoritos nas pesquisas de intenção de voto, o presidente estadual do partido, Sinésio Campos, se colocou como candidato, o que sinaliza uma disputa interna acirrada entre os dois grupos. O senador Eduardo Braga se uniu ao presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, no apoio ao decreto do presidente Jair Bolsonaro, que libera o plantio de cana-de-açúcar em terras da Amazônia. O senador, contudo, quer limitar esse plantio a terras já desmatadas. E a Assembleia Legislativa fez uma parceria com o Exército Brasileiro para uma sessão itinerante no município de Tabatinga, no Alto Solimões. A sessão acontece no próximo dia 29, com o objetivo de discutir a situação das fronteiras e das queimadas na Amazônia. Os parlamentares também irão visitar uma base de operações para conhecer as ações realizadas na fronteira do Amazonas com países vizinhos. E olha, uma fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda apreendeu uma carga irregular de bebidas no valor de 5 milhões de reais. Foram três caminhões carregados com cervejas, mas que estavam sem as notas fiscais exigidas. Os motoristas levaram os auditores até um depósito clandestino no bairro da Redenção, onde mais cargas foram encontradas. Para resgatar os produtos, o proprietário terá de pagar um imposto devido à vista. Situação bem complicada para esse comprador. E olha, o Departamento Estadual de Trânsito, aqui do Amazonas, realizou mais uma ação da Operação Lei Seca nas Estradas. Ao vivo, o repórter Valdir Adriano traz esse balanço do final de semana. Valdir, boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois essa operação teve início na noite de sexta-feira e foi concluída já na madrugada desta segunda-feira. 26 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados e foram levados até delegacias aqui da capital. Desde o início da operação, mais de 800 veículos foram fiscalizados. Desses, 20 foram retidos e levados até o parqueamento do Detran, sendo 14 carros e 6 motocicletas. Todo esse material foi levado até o 12º Distrito Integrado de Polícia, onde foi lavrado o flagrante por esse crime de dirigir alcoolizado. Vale ressaltar também que a multa para quem dirigir alcoolizado é de R$ 2.934,70 e também cabe o recolhimento da carteira da CNH, além também de perder o direito de dirigir por até 12 meses. Volto com você. Ok, Valdir. Recado dado, muito obrigado. E veja a seguir. A Prefeitura de Manaus reabre o Pavilhão Universal, um dos prédios mais significativos da Belle Epoque. Agora são 18h36, o Jornal em Tempo volta daqui a pouquinho.